Márcio Antônio Marcelino, de 27 anos de idade, parou nesse local aqui, em frente a esta caçamba, próxima à escola que está em construção no Jardim Pinheiros. E segundo uma testemunha, que não quis ser identificada, assim que parou, ele já foi alvejado por pelo menos cinco disparos. A polícia militar foi acionada e encontrou o rapaz caído junto à sua moto, uma moto 125 cilindradas, ano 2002. Dois dos cinco tiros atingiram um comerciante na região do Pescoço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. A perícia foi chamada e agora a polícia investiga as causas desse homicídio, ou ainda, se foi um latrocínio, uma vez que ele tinha com ele cerca de dois mil reais.